Oi, minha gente, tudo bom? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje meu cabelo tá horrível, gente. Tá porque tá ventando, como sempre de costume, né? Tá ventando. Mas eu não vim aqui falar de cabelo. Eu vim falar, porque eu estava falando hoje de manhã lá na cozinha, que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, né? Eu sei que às vezes tem situações que nos remetem a isso. Mas a gente tem que ser mais forte do que as situações. Eu contei o testemunho, no vídeo daqui de baixo, né, lá na cozinha, eu contei o testemunho de uma mulher que queria me bater na rua. Só que eu não tinha feito nada com ela. No vídeo aqui de baixo, vocês vão ver. Eu não tinha feito nada com ela. Simplesmente eu não tinha visto ela na rua. E aquilo foi estopinho. Pra ela me chamar pra briga. Tá no vídeo aqui de baixo. E eu fiquei mais de um mês sem sair na rua. Por quê? Porque o Deus não chamou, não foi pra ficar batendo boca com ninguém. Ainda mais sem motivo. Não tinha motivo. Não tinha motivo pra aquilo. Não tinha motivo. Entendeu? Não tinha motivo. Nenhum. Nenhum. Entendeu? Simplesmente eu não tinha visto ela na rua. Tá no vídeo aqui de baixo. Né? E... Ela... Simplesmente... Queria me agredir por causa disso. Porque eu não tinha visto ela. Né? Então... O negócio ficou feio. Feio mesmo. Sabe quando é tudo... Tudo é motivo. Pra pessoa querer te agredir. Não vale a pena. Você vê que tem uma coisa espiritual ali. Porque não tinha acontecido nada. Não. Então tem que vigiar com isso. Vigiar. Nessas horas, a melhor saída... É orar e genjoar. É a melhor saída. Orar e genjoar. Aí ela ficou ligando, me chamando pra rua pra bater em mim. E eu fui? Não. Não. É melhor você chamar de covarde. Do que entrar em brigas desnecessárias. Que pode até custar a sua vida. À toa. Por nada. Nem se tivesse motivo. A Bíblia diz... Não temos que lutar nem contra a carne. Nem contra o sangue. Nem contra a carne. E nem contra o sangue. Porque a nossa guerra não é carnal. É espiritual. Ah, vem discutir. Vem bater boca. É isso que o mundo invisível quer. Tens de moralizar perante as pessoas. Dizer que você é barraqueira. Que você é brigona. Né? Dizer que você é tudo de ruim. Então você tem que vigiar. Brigar pra quê? Bater boca pra quê? Vai levar o quê? Jesus vem. Sobe não. Se vir nesse momento da briga. Não sobe não. Porque ele diz assim. A palavra de Deus diz assim. Seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Se não seguir a paz. Entendeu? Ninguém. Então. Não pode. Tudo que ele queria. Já pensou? Eu lá na rua. Caindo dentro de outra mulher. Todo mundo vendo. Quer dizer. Na época eu pregava o evangelho. Cantava na igreja. E me demoralizar. Pra eu parar. Pra eu não cantar mais. E não pregar mais. Ficar envergonhada na rua. Que eu moro. Pra me travar. Pra eu parar de pregar. Então como eu já sabia. Eu ó. Fiquei quietinha dentro de casa. Fiquei quietinha. Mais de um mês. Hoje em dia eu passo por ela. Ela me cumprimenta. Tudo numa boa. Opa. Descarga, gente. Vocês iam escutar a descarga? Espero que não. Então a gente tem que resistir. Resistir na fé. No silêncio. Quando alguém te chamar pra brigar. Quando alguém. Não sei, né. Resistir na fé. Não. Não vou brigar não. Pra quê? Às vezes a gente fala coisas que magoam as pessoas. Mas é porque. Tá na bíblia. A bíblia é confronto. Não é porque eu quis. Eu não falei aquilo pra. Pensando em ferir alguém. Eu falei uma coisa que tá na bíblia. E a bíblia, ela é confronto mesmo. A gente ofende as pessoas sem querer. A gente ofende as pessoas sem querer. Magoa sem querer. Porque a bíblia, ela é confronto. Mas nunca discuta com ninguém. Por motivo nenhum. A nossa luta. Não é carnal. É espiritual. Por que que eu dou pausa toda hora aqui, gente? Porque toda hora passa gente. Ou entra gente. Ou alguém me chama. Né. Pra vocês não ver também eu mexendo no cabelo. Que o vento passa. Bagunça. Toda hora eu dou uma pausa, né. Então não lute carnalmente. Resista. Resista na fé. Não bata a boca. Não perca, sabe. A cabeça. Por coisas que... Nem estão acontecendo. Nem existe. Nem estão acontecendo. Nunca aconteceu. Não está brigando à toa. Brigando à toa. Jesus vem e o que acontece? Jesus vem e o que acontece? A pessoa perde bem mais precioso. A maior benção o ser humano pode ter que é a salvação da alma. Aí não. Não tem jeito, né. Não vale a pena. Então seja leve. Releve. Não brigue nem contra a carne. Nem contra o sangue. E Deus vai te abençoar. A nossa luta é no jejum, é no joelho, é na oração. E não na força dos braços. Maldito é o homem que faz do braço a sua força. Né. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria, inteligência, calmaria, paciência. Porque tudo isso é fruto do Espírito Santo. Calmaria. Mancidão. Paciência. Tudo fruto do Espírito Santo. Tem muita coisa que a melhora não vê. Os olhos não vêem. O coração não sente. Que os olhos não vêem. O coração não sente. E você vai seguindo em paz. De fé em fé. De glória em glória. E agradando ao Senhor. Amém? Não briga. Não entre em lutas corporais. Nem brigas de boca. E segue em paz. O que Deus fala? Liberando o teu coração. Vai orar. Qual é a saída então, irmã Érica? Oração em jejum. Esse dia eu tava passando um problema aqui muito grave. Eu tô quatro dias de jejum ano pra Deus me dar vitória. Não fez nem sete. Hoje ele já me deu. Quatro dias de jejum e oração. Não fiz nem sete dias. Hoje Deus já me deu vitória. Então não é... Não briguei. Não discuti. Não briguei. Não discuti. E hoje, no jejum e na oração, eu já recebi a minha vitória. Jejum e oração. O segredo da vitória é jejum e oração. Tá bom? Deus te vai melhorar o teu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Com certeza.